Parte 2 Capítulo 9 Cuidado com a ação sussurrada Recebo chamadas todo tempo de pessoas que me recomendam empresas sólidas para o fundo magilão e, então, normalmente após haverem baixado o volume de suas vozes, como se desejassem confidenciar algo pessoal, acrescentam a esta grande ação sobre a qual gostaria de lhe contar. É uma empresa muito pequena para seu fundo, mas você deveria analisá-la para sua conta pessoal. É uma ideia fascinante e ela será uma grande vencedora. Essas são as ações de alto risco, também conhecidas como ações sussurradas, e as melhores histórias. Elas provavelmente chegam à sua vizinhança quase ao mesmo tempo em que chegam à minha. Empresa que vende derivados de suco de papaya como cura para dores provocadas por hernia de disco, Smith Labs, remédios da selva em geral, produtos de alta tecnologia, antibióticos monoclonais extraídos de vacas, bioresponce, vários aditivos milagrosos e descobertas energéticas que violam as leis da física. Frequentemente as empresas sussurradas estão prestes a resolver o último problema nacional, a escassez de petróleo, o vício das drogas, a AIDS. A solução ou é, a, muito criativa ou, b, assustadoramente complicada. A minha favorita é a KMS Industries, a qual, de acordo com os relatórios anuais de 1980, 1982, estava envolvida com células fotovoltaicas de sílica. Em 1984, enfatizava o multiplexador de vídeo e as conexões ópticas. Em 1985, havia-se estabelecido em processamento de material utilizando implosões esféricas quimicamente induzidas. E, em 1986, trabalhava arduamente no programa de fusão por confinamento inercial, na compressão de choque induzida por laser em teste de imunodiagnóstico visual. O preço da ação caiu de 47 dólares para 2 dólares, 50 durante esse período. Apenas um ajuste por divisão de 8 por 1 a impediu de se tornar uma ação que valia alguns centavos. A Smith Labs caiu de um máximo de 25 dólares para 1 dólar. Visitei a Biorespons em sua matriz em San Francisco, após ela haver inicialmente me visitado em Boston. Ali, em um escritório nos andares superiores do edifício, em uma região decadente, isso deveria ser visto como um bom sinal, de um lado do rol estavam os executivos e, de outro, as vagas. À medida que conversava com o presidente e o contador, técnicos em aventais estavam atarefados removendo linfa dos animais. Essa era uma alternativa de baixo custo em relação à remoção de linfa de camundongos, que era o procedimento convencional. Duas vacas poderiam produzir insulina para todo o país, e um grama de linfa de vaca poderia suportar um milhão de testes de diagnóstico. A Biorespons era acompanhada de perto por diversas corretoras de valores, e a Deanviter, a Montgomer e Securities, a Furmanseus e a JC Bradford a haviam recomendado. Comprei a ação em uma oferta secundária, por 9 dólares, 25, em fevereiro de 1983. Ela atingiu o ponto mais alto de 16 dólares, mas agora é um caso perdido. Felizmente a vendi com uma pequena perda. As ações sussurradas possuem um efeito hipnótico, e normalmente as historias têm apelo emocional. Esse é o ponto onde o frigir é tão perceptível que você esquece de notar que não há nenhum bife. Se você ou eu investíssemos regularmente nessas ações, ambos precisaríamos de empregos de meio expediente para compensar as perdas. Elas podem subir antes de cair, mas, como uma proposição de longo prazo, eu perdi dinheiro em cada uma que comprei. Vejamos alguns exemplos. Ação passou a valer centavos. American Surgery Centers, eles realmente precisam de pacientes. As B-Tech Industries, esteve à venda por 12 centavos. American Solar King, encontre-a nas folhas rosas das ações esquecidas. Televídeo, caiu do ônibus. Priam, eu deveria ter ficado longe dos discos rígidos. Vector Graphics Microcomputers, eu deveria ter me mantido distante dos microcomputadores. GD Ritzes, Fast Food, mas nenhum McDonald's. Integrated Circuits, Condial Corp, e Bovmar. Todos esses prospectos tinham em comum, além do fato de que você perdia dinheiro com eles, uma grande história sem nenhuma substância. Essa é a essência de uma ação sussurrada. O investidor em ações se vê aliviado da tarefa de verificar os lucros e os demais dados da empresa simplesmente porque não há lucros. Compreender a relação preço barra lucro, P barra L, não é nenhum problema porque não há uma relação P barra L. Mas não há nenhuma escassez de microscópios, PH.DS, grandes esperanças e dinheiro obtido com a venda das ações. O que sempre tento lembrar, e nem sempre sou bem sucedido nisso, é que, se a oportunidade é tão fenomenal, então será um bom investimento nos próximos anos. Por que não adiar a compra da ação até mais tarde, quando a empresa já estabeleceu um histórico? Espere pelos lucros. Você pode obter tem báger sem empresas que já se mostrarão viáveis. Quando estiver em dúvida, aguarde mais um pouco. Frequentemente, com as oportunidades mais excitantes, surge uma pressão para adquirir suas ações em uma oferta pública inicial, e por, ou então o será tarde. Isso raramente é verdade, embora há alguns casos em que um aumento repentino decorrente das compras iniciais produza lucros fantásticos em um único dia. Em 4 de outubro de 1980, a Genentex abriu seu capital a 35 dólares por ação e, na mesma tarde, era comercializada por 89 dólares, antes de retornar a 71 dólares, 25. O Magellan recebeu um pequeno número de ações, nem sempre você consegue ações em uma oferta pública inicial. Eu me saí melhor com a Apple Computer, a qual vendi no primeiro dia com um ganho de 20%, porque fui capaz de comprar quantas ações desejava. Isso ocorreu porque, um dia antes da oferta inicial, o estado de Massachusetts decidiu que apenas investidores especializados poderiam comprar ações da Apple, em razão de a empresa ser muito especulativa para o público em geral. Eu não voltei a comprar ações da Apple até que ela houvesse entrado em colapso e se tornasse uma ação em recuperação. Os hipos de novos empreendimentos são muito arriscados porque há muita pouca informação disponível. Embora tenha adquirido alguns que se saíram bem ao longo do tempo, a Federal Express foi minha primeira aquisição e multiplicou o meu investimento 25 vezes, eu diria que 3 a cada 4 hipos resultaram em desapontamentos no longo prazo. Eu me saí melhor com hipos de empresas que foram cindidas de outras empresas ou em situações relacionadas, em que a nova entidade possui um histórico registrado. A Toys R.U.S. foi um desses casos, assim como a agência Rentacar e a Safetique Leyen. Esses já eram negócios estabelecidos, e você poderia realizar pesquisas sobre eles, do mesmo modo como pesquisaria sobre a Ford ou a Coca-Cola.